Na área de saúde, nós estamos lidando com, realmente, informações extremamente sensíveis para cada cidadão. Porque são informações da saúde do cidadão. São informações que elas têm que ser mantidas em privacidade, elas têm que ser mantidas em... O cidadão tem que ter a confiança que quem quer que tenha esses dados, ele tem o mesmo... Ainda mais, hoje, tendo em vista essa questão eletrônica, uma mais confiança do que no prontuário em papel que existia no passado. O prontuário em papel, e aí o ministro da Saúde, uma vez eu comentando que o prontuário eletrônico era mais seguro do que o prontuário em papel, ele disse que a única diferença é que se a gente bota o prontuário eletrônico numa base de dados nacional, que é, na realidade, um projeto que está em evolução, a gente pode descobrir os dados de saúde de milhões de pessoas. Enquanto que no prontuário de papel, você só consegue um a um. Então, esse é o desafio que nós temos que enfrentar. No momento que a gente está considerando o registro eletrônico de saúde do cidadão, porque é importante para o cidadão ter esse registro eletrônico de saúde, é importante para o sistema de saúde ter esse registro eletrônico de saúde, nós precisamos cuidar da questão da privacidade dos dados. E a política nacional de informação informática em saúde, que nós aprovamos lá no Ministério da Saúde, junto com o que a gente chama da tripartite, que são os conselhos de secretários municipais, secretários estaduais de saúde e o Ministério da Saúde, e também pelo Conselho Nacional de Saúde, que aprovou a política nacional de informação informática de saúde, nós colocamos lá um ponto fundamental, que é exatamente o reconhecimento que é feito posteriormente por essa lei do marco civil da internet, de que os dados da saúde pertencem ao cidadão. E isso pode parecer hoje uma coisa trivial, mas dentro da área de saúde, os dados da saúde sempre pertenceram ao médico e ao hospital, ou à clínica. E hoje, na realidade, há uma percepção de que o médico não pode acessar esses dados se ele não tiver autorização do indivíduo. Portanto, essa questão da privacidade que você colocou aqui, é uma questão fundamental na área de saúde. Sem o que nós não teremos a confiança da população em criar um registro eletrônico de saúde do cidadão. Além do que, nós temos essas informações sendo transitadas, transmitidas de uma quantidade de 5.500, aproximadamente, municípios no país, e uma quantidade de 40 mil clínicas e unidades básicas de saúde, somente ligadas à administração pública, fora os privados, que também deverão participar desse esforço. Então, isso vai a 100 mil, 120 mil unidades de saúde, que estarão transmitindo informações de cada cidadão, informações clínicas dele. Então, a questão de segurança, a questão da privacidade, são dois aspectos que, para a área de saúde, são fundamentais. Sem isso, nós não conseguiremos realmente organizar a saúde. E eu quero lembrar aqui, um livro recente que foi lançado, nos Estados Unidos, feito pelo diretor de TI da Fundação Kaiser, que é um grupo de hospitais lá nos Estados Unidos, é o maior grupo, é, na realidade, um dos criadores da ideia do plano de saúde, isso ainda logo depois da guerra, que ele coloca o seguinte, a informatização da saúde, através de registro eletrônico de saúde, mas também de toda a questão de monitoramento da saúde do cidadão, que hoje é possível com a internet das coisas, ele é uma revolução mais importante para a saúde, que é a penicilina. Ele vai salvar mais vidas dentro do setor de saúde, do que a penicilina realmente salvou para a área de saúde. Então, isso, para nós, é fundamental, que a gente tenha realmente, dentro dos conceitos que foram pioneirados, a palavra não é pioneirados, foram iniciados, de forma pioneira, por esse marco civil da internet, e eles sejam também valores que sejam absorvidos na solução do Ministério da Saúde, na solução da área de saúde, para que, primeiro, a informação é do paciente, segundo, tem que haver privacidade total nesse processo, tem que haver autorização do paciente no uso dessa informação, e terceiro, tem que haver segurança, realmente, na área de internet. Então, eu acho que o marco civil vem realmente ser um grande apoio para que a gente consiga realizar essa parte da área de saúde.